Quando pequeno eu decidi mudar o mundo sozinho Hoje a luta é pra que o mundo não mude no meu caminho Pois vi que essa missão não é individual Podemos ser mais fortes se agimos no plural Minha fé não é banal, vem dela a minha postura E eu boto em cima de um... Salve, salve, meu mano! Salve! Seja bem-vindo aí ao terceiro Solta a Voz BDA Se apresenta aí pra nós! Então, eu sou o César MC Eu não tive criatividade pra fazer um vulgo Tá ligado? Aí meu nome é César e meu nome é artístico também é César Mas é isso, tá ligado? Eu vim do Espírito Santo Tô me dedicando às batalhas Há mais ou menos uns dois anos Eu tô trampando aí em tudo que envolve rap E eu tô me dedicando Da hora, irmão! Você veio da onde? Vitória? Vitória! Pode crer, parceiro! E como que é o movimento lá no seu estado lá, mano? Na sua quebra? Então, o rap capixaba tem crescido bastante, sacou? E minhas referências hoje, tá ligado? Por todo o Brasil eu tenho muitas referências capixabas, tá ligado? Isso pra mim é um orgulho A movimentação, tá ligado? De toda a grande Vitória e também do interior Tem crescido bastante, tá ligado? Cena de batalha, musical também, tá ligado? Pode ir pá, mano! Cita aí umas referências aí suas do estado Mano, demorou Tem o MC Addicto, tá ligado? Que por ele ter vindo das batalhas, sacou? É... E lançado também o trampo musical Vindo do Freestyle Que se tornou uma referência minha, tá ligado? Também tem um grupo chamado Mac Crew Que é uma galera, mano Que o mundo precisa conhecer Que manda bem pra caramba, tá ligado? E... Assim, se eu fosse ficar eles se listando aqui São muitos, tá ligado? O próprio 90 É o Dimas MC O Elk Liga E... Por aí vai Muita gente Bota o fé, mano Da hora, velho E você tem projetos? Alguma coisa assim, cara? Trabalho solo? Eu tenho um projeto, tá ligado? De me firmar na música Eu tô me dedicando bastante Pra encontrar, assim O meu espaço e a minha pegada Mas dentro da batalha de MC Eu encontrei toda uma vivência, tá ligado? Eu realmente amo fazer isso Então eu ainda pretendo me dedicar bastante Nessa área do Freestyle, assim Bota o fé, irmão E quando que você começou a praticar, assim Que você descobriu que você sabia rimar, mano? Tipo, que isso aí virou uma... Uma cor pra você Então, mano Eu na real eu sempre rimei Mas eu não sabia o que era, tá ligado? Eu entrava no busão quando eu era pequeno E rimava com as paradas que tinham ao redor E ia conversando Eu era meio louco mesmo A galera ria da minha cara, tá ligado? Mas eu não sabia o que era, tá ligado? E aí com os vídeos do MC De batalha de MC Eu me identifiquei Só que ainda não fazia ideia Que tinha no meu estado Aí anos depois, tá ligado? Eu vi Na praça A batalha de MC Aí eu fiquei Aí tudo fez sentido, tá ligado? Eu saí bom louco, mano Perguntei se tinha que pagar Eu fiquei Como é que entra aí, tá ligado? Aí daí eu tô até hoje, mano Outra experiência da hora Assim que me fez ver que eu tinha Um talento Tipo, alguma Intimidade com a rima Foi num show de talentos Da igreja Foi uma parada de um retiro E aí a fita era que Todo mundo tava se inscrevendo Todo mundo tinha um talento, tá ligado? Todo mundo tinha alguma coisa pra fazer Cantar E eu não tinha Só que eu queria participar do show de talentos Aí eu joguei meu nome Só fiz isso Beleza Aí chegou numa noite lá Que a galera tava lá Cantando Pá, quebrando E chamou lá a César Eu falei E agora? O que que eu vou fazer? Aí me deram o microfone E falou É música? Eu falei É música E a única coisa que eu sabia de música Era uma música que passava Do Cabal, Senhorita Na rádio E o Pregador Lu Então Era rap, tá ligado? Que eu conhecia E não tinha letra Eu também não sabia Que se escrevia uma letra E que se treinava Eu falei Solta a batida Eu pedi pro cara Fazer a bateria E daí eu comecei a improvisar Eu Eu ganhei o show de talentos Sacou? Caraca, mano Eu não consigo lembrar como Porque, tipo assim Pra mim Meu oficiário Deve ter sido horrível, mano Eu não sei o que que eu fiz Que eu pequenininho lá Comecei a falar E comecei a cantar, mano Aí A galera Marcou a minha vida isso, mano Foi uma coisa fora do comum Pra mim, tá ligado? Que louco, mano Da hora demais, mano Isso é louco Você citou o 90 Na primeira parte Do nosso Bate-papo aqui, mano Vocês dois foram pro nacional, né, mano? E praticamente assim Pelo que a gente percebe Você e o 90 É como se fosse o Thiago e o Leozinho Aqui do nosso estado, tá ligado? A galera gosta de Mexer Com vocês Falando que vocês têm uma rivalidade Que vocês são amigos Conta aí pra nós Como que é o vínculo Que você tem com ele, mano? Então, na real O 90 hoje pra mim É um irmão, tá ligado? A gente realmente planeja Sonha junto As paradas Mas sempre rola, né? A galera que bota Um pouco de polêmica Eu acredito que isso é um pouco natural, tá ligado? Porque Chega um momento Que a gente se enfrenta Nas batalhas E O bagulho pega fogo mesmo Mas No pessoal Não existe Nada, sacou? Eu sou muito fã do trampo dele Dele como MC de batalha E não tenho nenhum tipo de rivalidade não Tá suado Que da hora, mano E Ano passado ele representou o seu estado Esse ano foi você Cara, conta pra nós, mano Como que foi a percorrida Até o nacional, mano? Desde As batalhas no seu estado Como que foi? Conta pra nós aí Então A trajetória, mano É O 90 Ele representou muito bem o Espírito Santo Sacou? E Ele tem um pouco Um tempo um pouco a mais que eu Sacou? De trajetória E aí Quando eu entrei na cena Que eu fiquei sabendo Que existia o viaduto Que existia um nacional Isso já Já me acelerou a mil Eu fiquei, mano Um dia eu tenho que pisar lá Sacou? E aí passou, mano Passou um ano Tá ligado? E ele foi E aí no início desse ano Eu já tinha Batalhado bastante Assim Tinha vivenciado Só que eu falei Eu preciso me focar Então desde o primeiro dia do ano Eu me esforcei pra tentar ganhar A maioria das batalhas no meu estado E foi tipo Com muito suor mesmo Eu colei em todas as batalhas Sacou? A maioria E eu consegui ganhar a maioria Sacou? E isso foi a minha inspiração Porque Eu não vejo um tipo de preparação Pro nacional Eu pelo menos não consegui visualizar Eu falei Minha preparação vai ser Se jogar em tudo E Deixar a maturidade Me mostrar Me treinar Sacou? Entendi E foi assim que eu me joguei E foi assim que eu consegui me classificar Na seletiva Eu tava com muita vontade E consegui ganhar Que louco, mano E na hora que você pisou lá em BH Mano Como que foi a sensação De tá lá naquele lugar Com oito mil pessoas, mano? Então Realmente é uma parada É uma parada coisa de louco, né? Uma adrenalina Surreal, tá ligado? Sem aquele mar de gente E um apoio, sacou? Pesa um pouco Você tá representando seu estado Mas Aquela vivência É fantástica Todo MC deve Deve desfrutar daquilo Que é uma honra Pisar lá, sacou? Pô, imagino, cara E a sua primeira batalha Como que foi? Foi um Double Tree? É Foi um Double Tree Com o Tai e o Black Pode crer, mano E Foi difícil? O que você achou dessa batalha, mano? Então Essa batalha Ela foi a batalha Que eu mais me soltei Sacou? E aí Eu achei que eu tinha mandado Eu Até hoje eu acho que eu mandei bem Nessa batalha E eu tava solto Só que Lá no momento Pelo fato de eu ter saído Eu achei que eu tinha mandado mal Então Foi uma parada Tipo assim Eu falei Mano Eu preciso mudar De estratégia De personalidade Rápido Porque aí ia ter repescagem E eu acho que a galera Não curtiu esse meu jeito Sacou? Entendi E aí acabou que as outras batalhas Eu não mandei tão bem Nervosismo Ou essa parada De tentar ter uma aceitação Não conseguiu fluir Da forma que eu consegui Eu acho que eu me expressei bem Na primeira batalha E eu queria ter ficado Até o final daquela forma Mas De qualquer forma Porque geralmente Mesmo os MCs Não conseguem alcançar O 100% deles Naquele momento Né, cara? Às vezes Abaixa um pouco Né, mano? Às vezes Por causa das outras influências Mesmo, né, cara? E aí Na repescagem Você pegou qual MC? A repescagem Foi o Samurai Que é do Rio de Janeiro E o Vieira Que é do Acre Massa, mano Pode crer E essa batalha aí Foi pesada? Foi, foi da hora Essa eu consegui voltar Pro jogo, tá ligado? Então aí Veio A segunda fase da batalha Que foi contra o Cid Que é um MC lá de Brasília Sacou? Com certeza Todo mundo conhece ele Então O cara é bom demais Tá ligado? Talentoso E aí foi que Foi a batalha que me eliminou Sacou? É isso, mano E foi polêmica Essa batalha aí, cara O pessoal do seu estado Fala alguma coisa Galera da internet Como que foi assim, mano? Então Eu tô acompanhando pouco Porque Do Nacional Pra cá Eu me joguei de novo Na estrada E não acompanhei A própria repercussão Do Nacional Mas Sobre a batalha Contra o Cid, mano Eu admito que eu perdi mesmo Sacou? É Eu tentei responder bastante No primeiro round Acho que eu consegui responder Tudo que ele me mandou Só que eu não sei se Sei lá Tipo O jeito de dar impacto A rima Ou Ou a presença Mas eu creio que Foi o que foi Eu não acho que foi injusto A minha batalha Com o Cid Não Pode crer, irmão Da hora Mas só de tá lá, né, mano Já é campeão, né, mano? O bagulho é muito doido Doido mesmo Salve, meu mano Você falou na segunda parte Da nossa conversa aqui Que depois do Nacional Você pegou o pé na estrada E partiu aí Rumo às batalhas Conta aí pra nós Como que tem sido, mano A sua experiência aí Nessas viagens suas aí Então, é Uma semana depois do Nacional Mais ou menos uma semana Eu me joguei de novo pra BH Porque ia acontecer O último duelo do ano O último duelo de MCs E assim Fui muito bem recebido Pela família de rua Sinceramente Eu sou totalmente Fã do trabalho Que eles fazem E surge a oportunidade de batalhar lá E foi uma experiência Pra mim histórica Marcante demais Pelo fato de eu conseguir Ganhar um viaduto Que é uma parada Que eu tinha expectativa Sacou? Por poder retornar naquele solo Foi no mesmo local É Por retornar naquele solo Que questão de hip hop É ali, sacou? E por ter uma final Com um participante Que também é do Espírito Santo Isso foi um marco Pra nossa história do freestyle Foi o 90 mesmo É, o 90 Nossa Pode crer Então tipo assim Foi um momento Da hora assim De crescimento E essa foto aqui né mano Essa aqui né Foi lá Essa foto Pode crer mano Tá lotadasso hein mano Carai tio Pesado mano E depois de lá mano De BH Você partiu pra onde? E aí Eu já vim pra SP Cheguei aqui Na terça-feira Já batalhando na aldeia Verdade né mano E o que você achou Da nossa batalha mano Como que foi lá A experiência que você teve mano Então Virei fã também Tá ligado? Galera animadona O cenário Local da batalha É um lugar agradável Pra caramba Pra fazer Sacou? Pra ele até não voltar E tipo assim mano Energia Tá ligado? Satisfação total Ter colado Isso é louco Foi pesada essa batalha hein mano Representou muito mano Foi de dupla né No caso E Você foi também Pra outras batalhas Aqui do estado né mano Foi pra Roosevelt né mano É Santa Cruz Você foi campeão no Santa? Fui Porra mano E o Santa Cruz Essa aí é tradicional Essa batalha hein mano Foi um sonho Que você se realizou né mano Então é Eu queria pisar Sair campeão Foi Foi o estopinho do bagulho Eu realmente Fiquei feliz demais Então mano É A última Coisinha que eu quero Falar pra você Tem alguma coisa Que eu não perguntei Pra você Que você gostaria de falar Falar mano Eu tenho pra dizer Que eu Sou muito feliz Com o que eu faço Sacou Eu sou muito grato a Deus Por essas vivências E Tem uma parada Meio polêmica Que a galera fala Bastante Que é sobre o boné Fica falando Se o boné dá sorte Se o boné é assassino De verdade Então eu tô aqui Pra dizer que ele Realmente é assassino Ele realmente dá sorte Sacou Ele deu defeito No nacional Mas eu tô consertando ele E se prepare Que ele tá quase pronto Pode crer mano É isso mano Sem palavras César Mano Só tenho a agradecer A você mano Nós da Batalha da Aldeia Tá ligado A gente tem maior admiração Por você mano Porque desde quando você Pisou aqui mano Sintonia foi monstro mano Sua humildade É um bagulho que tipo Tá explícito Na sua personalidade mano E você é um cara monstro mano A gente agradece De coração aí mano Tamo juntão Tá ligado E Faz aí mano Finaliza aí Com um bagulho cabreiro Que você sabe fazer mano Que é o freestyle mano Chega com nós aí De free mano Solta o beat aí Yau Conexão SP É S Satisfação A todo mundo Que me recebeu aqui Certo Aí Então Mais uma rima na sessão Pra somar Sabendo que a faca É necessário afiar O verso que é cortante Em cada local Valorizando o que é importante A nossa cena Underground É rap Sentimento Mais de quatro elementos Tem o quinto Bombata É o conhecimento Que se propaga Na cultura Hip hop É sem stop Mas também é praga Como coquetel Molotov Saca É tipo faca Memo Chegando bem aqui Mostrando o elemento Na função Que é o MC Também valorizando O bboy E o DJ E o grafite Parceiro Que vai contra a lei Pra quem entende Que a lei É opcional Sabendo valorizar Aquilo que é real Batalha da aldeia Colei de coração E quase chorei Emoção ser campeão De poder compartilhar De uma galera Que manda bem Por isso o jogo É a vera E eu vou além É imperado mesmo Até umas horas Daquele que solta as rimas No clima E logo estoro Beat É sem chelique A gente vai seguindo Chapa Colando sempre Parceiro Animando essa rapa Porque eu sou daqueles Que chega logo E foca E se eu tenho um sonho No meu peito A gente se desloca E vai Pega o busão Treze horas de viagem Sabendo que o conhecimento Tá na bagagem E isso foi o necessário Cê pode crer Pois isso que me faz Levantar E querer vencer É pitbull Nas track Ponto para morder Mas também tem o coração Ponto para agradecer A cada um Que eu vi que foi de coração Que eu olhei dentro da retina E pude apertar a mão Em todo o lugar Eu também colei um BH Poesia lírica Que eu vim pra explicar Jão Esse é o critério Pô Dentro do cérebro Que a gente luta sempre Então cola com nós Joke Esse é o flow Entra no campo É gol Pegar um mic No freestyle Sempre é show Jão Até porque eu tô sinistro E não me exalto E sabendo que a vitória Da minha vida Foi no asfalto E foi no palco Foi só o fim da trajetória Até porque cada verso A gente faz história E eu tô enrolando aqui Mas esse é o free na fita Satisfação E se você tem um sonho Acredita Uou E o mal guerreiro Que louco Dá lá Obrigado E aí E aí